Sobre as investigações que apura a morte de Douglas Mello, de 28 anos, ocorridam no dia 16 de fevereiro, na cidade de Saudade, Iguaçu, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial com o objetivo de apurar a responsabilidade e apresentar a justiça dos autores ou autor deste fato. Inicialmente, a equipe da Delegacia de Tio Pinzinho, com apoio dos policiais da 5ª Subdivisão, estão em diligências com o objetivo de agariar elementos, juntar provas para demonstrar como os fatos se deram. Inicialmente, estão trabalhando com a hipótese de latrocínio, considerando que o veículo que estava com a vítima não foi recuperado, não foi localizado. No entanto, a Polícia Civil também não descarta a hipótese de homicídio. Todas as linhas estão sendo investigadas para poder realmente esclarecer bem como os fatos se deram. Sobre outras informações que foram veiculadas, até pelo pessoal da imprensa, sobre prisões, sobre eventual localização do veículo, até o presente momento, a Polícia Civil não prendeu, não houve prisão de qualquer pessoa responsável por este crime. Como eu tinha dito, ainda estamos em diligência com o objetivo de apresentar estes autores ou autor que participou deste crime grave. Então, estas são as minhas informações preliminares referentes a este crime ocorrido na cidade de Salsá de Iguaçu.